E aí E aí Algarida A galera caindo aqui em Ouviu? É, eu vou queiro nesse telhado aqui que já vi que tem uma arma Tem uma arma ali ó Lucas, dá pra dividir a tela agora no Fortnite, filho Pega a arma já em Oi? Tô tentando, se eu achar uma aqui nessa bosta Tem cara aí É você que tá no segundo andar? Tá, beleza Agora pegou uma arma Pô, todo mundo caiu no meu prédio Peraí, peraí, peraí Tem que achar um sabre de luz Não dá pra Não dá pra construir aqui, cara Por que que não dá pra construir? Ah, safados Mercenário, ah tu não vai não Ah, mercenário Eu vi premiais Se fodeu Ah, olha o leleco Não tem leleco não, meu irmão Isso aqui é muducão Ah, tu pegou a bebida sua aí, viado Tem gente ali, cara Matira Matira, não Luba, a gente vai comer, meu filho Você deve estar com fome, anda Dá Agora dá pra dividir, agora você pode jogar Pô, cara Tô com pouca munição aqui, mané Eu falei pra você não atirar em mim, cara Eu tenho um cara aqui Vira daqui, caramba E eu fiquei esperando vocês matarem pra eu poder vir É, sempre assim, Arul Arul sempre pegando a rebarba Claro, porra Pô, me arruma a arma aí, cara Você pegou tudo a arma boa, porra Caramba Cara, sem querer eu joguei uma granada, cara Pô, tô com armacinhos aqui, cara Armacinhos não vão matar ninguém, cara Deixa eu ver se é chorão, leleco Ô, bolacha Não tem escada aqui nessa casa, não? É, começamos bem, hein Já na trocação Pô, me arruma a bebida azul aí Eu não tenho bebida Cara, quando você entrar numa casa, você fecha a porta, cara Ah, não é, Closer, só Tá ridículo Tá legal Dá pra divertir com esse trem aqui Não, 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 não É legal E eu acho que eu vou brigar com a orientação Eu vou brigar com a porta Vou terminar aqui Vou terminar aqui Leleco, tô com umas minhas aqui, quer? Pô, que arma, aruba? Vou jogar pra tu, hein Eu só tenho arma cinza aqui, cara Aí, ó, pega essa aí É, essa aqui é melhor que... É, essa arma é mais ou menos Essa que eu tava tentando trocar com o cara lá Ó, quem quer escudo aqui, ó? Não dá pra mim mais tomar Eu preciso de escudo, pô A Oruda é mercenária, né, cara? Essa porra maldita, cara Não toma aí Ah, tem que correr, hein? Não atire em mim não, cara! Ó, o que que tá vendo ali? Que tá carregando ali, ó Meu negócio de zumbi Eu não posso andar na frente, cara Eu tô... Eu tô com arma ruim Ah, aquela tenda lá Será que tem alguma coisa? Não, não dá pra parar Deixa eu ver Tem muito caminho pra correr ainda Ó, construir aqui à direita, hein Cara, se eu trocar com qualquer um, cara Eu vou perder, cara Eu tô com arma ruim Entendi Eu tô com... Ó, um cara correndo à direita, ele Dois Tá Não adianta eu atirar que eu vou... Ah, não falei? Ah, não falei? Ah, eu quero vir nas minhas costas, cara Cadê o Haroldo, cara, nessas horas, hein? Eu fui naquela barraca que você falou, porra O cara tá me matando, porra! Cara, o garoto tá correndo do meu lado O cara vai me matar, caralho! O cara tá quebrando minha coluna Mas o que que ele tá fazendo? Tô tentando rolar o cara, mano Ele tá me carregando! É o inimigo me carregando! Haroldo, não é possível! Não! Carregando o Haroldo! O inimigo te carregando! É Olha lá! Mata ele, cara! Tô tentando, porra! Cara, ele pegou o corpo dele, cara! Olha lá! Que que é isso, brother? Ih, o cara morreu também! Não, Haroldo! Sai, Haroldo! Ele vai te matar, Haroldo! Não, Snake! Ele tá atrás da parada! Ele tá atrás da parada, Snake! Eu sei! Calma aí! Já recuperou o inimigo, cara! Merda! Que isso, cara! Ele tá carregando o Haroldo! Ah, ele gostou de você, Haroldinho! Aê! Haroldinho! Ih, caraca! Que maneiro! Tem veículo! Tem veículo, cara! Já era! Caraca! Eu vou botar essa no YouTube só pra dar uma moral pro Snake, já que ele abandonou a gente! Esse traíra, bandido! Opa! Cara, que legal! Olha lá, vai perder vida, mané! Esse veículo é que nem do Star Wars! Olha lá! Eles fugiram por ali, ó! Tu vai morrer, Snake! Se não tiver vida, cara! Tô sem vida! Aí, pega esse cogumelo! Amarelo! Azul! Esse cogumelo azul! Aperta o quadrado! Aperta o quadrado! Não dá pra pegar! Não dá pra pegar! Dá pra pegar! Você mudou os botões, cara! Agora já era! Você mudou os botões! Continua mesmo, pô! Continua mesmo! Caraca! Tu vai morrer por segundos, cara! Ali, ó! Inferno, cara! Corre, corre, corre que dá, hein! Não, não vai dar! Cara, por um milésimo! Ah, vai... Não, não vai dar um milésimo! Não, não vai dar um milésimo! Leonardo Albergaria